Apocalipse, capítulo de número 2, verso 1 e verso de número 2, diz assim Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso Isso diz aquele que tem a sua destra as sete estrelas que andam no meio dos sete catiçais de ouro Eu sei as suas obras e o seu trabalho e a sua paciência E que não podes sofrer os maus E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e os não são E tu os achastes mentiros Amém? Então o teu assento de gentileza E vamos meditar nessa palavra Em que ontem estivemos ministrando sobre o capítulo 1 E falamos no dia de ontem sobre a visão de João Sobre a perseguição que vem acontecendo sobre a igreja E João, quando ele está exilado, ele está na ilha de Pátio Já com uma certa idade João, então, ele vai ter uma visão Ele é arrebatado em espírito E quando ele está diante do Senhor O Senhor, então, se revela a ele Dizendo a ele para começar a escrever As sete igrejas da Ásia E ele vai escrever para a igreja de Éfeso Ele vai escrever para a igreja de Esmirna De Pérgamo De Teátira A igreja de Sardes E a igreja de Filadélfia E a igreja de Laodiceia E na visão que João tem Ele percebe que o Senhor está no centro dos cartiçais Ele está no meio do candelar Ele está no meio das sete igrejas A primeira revelação que ele percebe Que ele não vê um Cristo mais Como ele havia visto na cruz do Calvário, no Góldata Todo machucado, ferido e cheio de hematomas Ele está vendo um Cristo todo em sua glória Seu rosto brilha mais forte do que o sol em toda sua força Seus pés são como de latões reluzentes Sua voz é a voz de muitas águas João está olhando e dizendo que o Senhor está com as mãos Segurando as sete estrelas Segurando as igrejas Ele observa que os olhos do Senhor são olhos como chamas de fogo Então a visão é uma visão tão extraordinária Que João cai praticamente morto E o Senhor então diz para ele Não temas Eu sou aquele que foi morto, mas que agora vivo E vivo para sempre Para sempre Aleluias No capítulo 2 João então começa a escrever a carta E a primeira igreja É a igreja de Éfeso E você percebe que agora Jesus não está mais simplesmente No meio da igreja Jesus está andando no meio da igreja Capítulo 2, verso 1 Você percebe que ele está andando no meio dos sete catiçais Ele está passeando Jesus, ele está presente na tua vida Ele está passeando em nosso meio Ele está passeando na tua casa Ele anda com você Ele anda comigo Para nos dar a vitória Nós percebemos que João então agora Ele faz um segundo detalhe De que eles estão passeando no nosso meio E João com a caneta João começa a escrever E nós percebemos que Das cinco igrejas Das sete igrejas da Ásia Jesus, ele vai fazer Um comentário A cinco delas Dizendo Eu conheço as suas obras Nós somos a igreja do Senhor Nós somos templo e morada do Espírito Santo O Espírito Santo, ele habita em você O Espírito Santo O Espírito Santo mora em você É ele que trabalha E que está trabalhando em seu ser Em você É ele que vai capacitá-lo Para enfrentar certas situações É ele que vai moldar você É o Espírito Santo Então ele habita em você Você é uma igreja que tem duas mãos Uma igreja que tem duas pernas Uma igreja que anda Uma igreja que caminha Uma igreja que tem olhos Uma igreja que tem boca Uma igreja que pode ouvir O choro A lágrima De pessoas que estão Caídas Que estão longe dos caminhos do Senhor Então nós somos a igreja Que precisamos Alcançar essas vidas Que nós precisamos Fazer a diferença Você não é cristão Simplesmente aqui dentro Você é cristão Em qualquer lugar que você for Você precisa ser um cristão Verdadeiro Lá no local Aonde você trabalha Você precisa ser um cristão Verdadeiro Genuíno Ali no supermercado Dirigindo o seu automóvel No seu próprio lar Você precisa ser um cristão A igreja precisa estar presente aqui E a igreja precisa estar presente Em meu lar Em qualquer lugar que eu chegue E entendendo isso Você percebe que Jesus vai falar A igreja de Éfeso Eu conheço As tuas Obras Eu conheço As tuas obras Ele vai chegar para a igreja De Pérgamo E ele vai dizer o que Para a igreja de Pérgamo Ou melhor Para a igreja De Tiátia Ele vai dizer Conheço As tuas Obras Capítulo 2 Verso 19 Ele vai dizer Para a igreja De Sardes Eu conheço As tuas obras Capítulo 3 Verso 1 Ele vai dizer Para a igreja De Filadélfia Capítulo 3 Verso 8 Eu conheço As tuas Obras Obras Ele vai dizer A igreja De Laodiceia Capítulo 3 Verso 15 Eu conheço As tuas Obras O Senhor Conhece Você O Senhor Conhece Você O Senhor O Senhor Conhece A igreja Dele Porque Ele Não só Está no meio Como Ele Anda No meio Da igreja Ele conhece Você Ele conhece O seu levantar E o teu Deitar Por isso Que Davi Ele diz De longe O Senhor Me sonda O Senhor Me sonda O Senhor Me conhece Não tem como Fugir Da presença Dele Ele sabe O que eu falo Ele sabe O que eu ando fazendo Ele sabe O que você Pensa Ele te conhece Olha para o teu Irmão Diga para ele Você é a igreja Do Senhor E Ele está te dizendo Que Ele te conhece Para a igreja De Esmirna Ele diz Eu conheço As suas Aflições Então o Senhor Está no meio Anda no meio Ele conhece Ele conhece Você Ele sabe Tudo o que você Faz E Ele conhece Os teus Problemas Ele conhece As suas Aflições Ele escreve Para a igreja De Esmirna E Ele diz Eu conheço As suas Aflições E a tua Pobreza Ele não só Te conhece Por inteiro Porque foi Ele que O fez Mas Ele conhece O que você Está passando Ele sabe Das essas Aflições Ele sabe Da tua Perseverança Ele sabe Da tua Fidelidade E Ele sabe Quando Também Essa igreja Está Sendo Negligente Quando Essa pessoa Está sendo Negligente Ele escreve Para a igreja De Esmirna E Ele escreve Para a igreja De Pérgamo E Ele diz Sei Onde Onde Você Vive Então Ele Está no nosso Meio Ele anda No nosso Meio Ele Nos conhece Conhece As nossas Aflições A tua Pobreza A falta Que você Tem E Ele Sabe Aonde Você Vive Ele sabe Aonde A região Aonde Você Vive Ele sabe O clima Geografia Ele conhece Os vizinhos Que servem Com você Ele te conhece Olha para o teu Irmão de Peio O Senhor Te conhece O Senhor Te conhece E o Senhor Ele vai dar Alguns O Senhor Ele vai fazer Para essas Igrejas De Éter Ele vai dar Para elas Elogios Para elas Olha para o teu Irmão Diga para ele Você É a igreja Do Senhor Vamos ver Qual é o elogio Que o Senhor Faz Para a igreja De Éter O Senhor O Senhor Está dizendo A igreja De Éter Éter Eu conheço As tuas Obras E ele Chega para ela E diz Sei que o teu Trabalho É árduo É difícil Que você luta Que você peleja Sei da tua Perseverança Sei que você Não pode Tolerar os maus O pecado Sei que você Pôs os apóstolos Aqueles Que diziam Falsos Diziam ser Apóstolos Você o colocasse Em prova Eu sei que vocês Fizeram tudo isso Sei que vocês Desmascararam eles Sei que você Suporta Os sofrimentos Por causa Do meu nome E não tem Desfalecido O Senhor Ele está dizendo No capítulo 2 No verso 2 E o verso 3 De Apocalipse O Senhor Está elogiando A igreja de Éter E o Senhor Diz mais Agora no verso 6 Sei que Você odeia A prática Dos Nicolaitas Porque eu também Odeio Então o Senhor Está fazendo elogios A igreja de Éter Uma igreja Que ela Não aceita Falsos Apóstolos Uma igreja Que preserva A palavra A doutrina Uma igreja Que vai contra Falsos profetas Heresias É uma igreja Que está alerta Uma igreja Que está atenta Mas o Senhor Chega para ela E diz Verso 4 E verso 5 Tenho contra ti Porém uma coisa Tenho porém Contra ti Isto Que abandonaste O primeiro Amor A igreja Ela é contra o pecado A igreja Não permite Que a heresia Chegue dentro dela Não está presente Na doutrina Mas uma igreja Que não tem Amor Uma igreja Que perdeu O amor Pelo próximo Uma igreja Que não Chora mais Uma igreja Que não evangeliza Uma igreja Que não ajuda Uma igreja Que está Preocupada Simplesmente Com a doutrina Mas que não ama Mais O Senhor Diz para ela Arrependa-te E pratique As boas obras Como fazia no princípio Tem o mesmo amor Entusiasmo Que você tinha Quando você Aceitou Jesus Já ouviu isso Que o crente Começa bem E daí a pouco Põe gravata E começa A ficar uma coisa E atrapalha tudo Ele atrapalha Todo O projeto De Deus Porque Ele deixa O primeiro amor Ele fica Tão religioso Ele fica Tão preocupado Com a sã doutrina Em achar pecado Em de ver Onde está As heresias Ele fica Tão preocupado No tomar Coca-Cola No pintar o cabelo E fazer Saia curta Saia longa Cabelo curto Cabelo longo Ele está Tão preocupado Com isso Mas ele Não tem mais Amor E nem misericórdia E o senhor Fala com essa Deu O senhor Chega pra ela E diz pra ela Você Está errado O senhor Chega para a igreja De Esmirna E faz Elogios A igreja De Esmirna A igreja De Esmirna É uma igreja Pobre A mais pobre Da Ásia Menor E o senhor Chega pra ela E diz Conheça as suas Aflições Conheça os Teus problemas Tu é pobre Mas pra mim Você é rico Olha isso O elogio Que o senhor Faz pra ela O senhor Não vai Denunciar Nenhum problema Na igreja De Esmirna O senhor Vai estar Dizendo pra ela Você Diante das circunstâncias Você tem que Fazer Tantas situações Pra arrecatar Fundo Você não tem Dinheiro Esmirna Mas eu quero te dizer Dentre as sete igrejas Você é mais pobre Diante Financeiramente Aos olhos humanos Mas diante de mim Tu és rica Aleluia O senhor O senhor não olha Com os mesmos olhos Humanos E o senhor Tem falado Isso aqui A essa igreja O senhor Não olha Como você olha Ele não enxerga Como nós enxergamos Os olhos do senhor São como chama de fogo Ele vai detectar O problema da igreja Ele vai detectar O problema De cada um Não tem como Fugir o fogo Ele trata com tudo E ele está dizendo Eu conheço você Tu é pobre Mas pra mim Tu é rica Conheço a blasfêmia Dos que se dizem judeus Mas não são Sendo antes Sinagoga de Satanás Eu conheço você Seja fiel Até a morte E lhe darei A coroa de vida Ele chega pra igreja De Pérgamo E diz Sei onde você vive Sei que a região Onde você vive É a região de Satanás Eu sei que a região Onde você vive É difícil Verso 14 Do capítulo 2 Ele está dizendo Sei que a situação É difícil É apertada Sei que Que vocês Têm sido fiel A mim Que alguns De vocês Têm sido fiel A mim O meu Amado filho Antipas Foi fiel Até a morte Mataram ele Mas ele permaneceu Fiel Verso 13 O verso 14 Agora que está No telão Ele diz No entanto Tenho contra você Alguma coisa Você tem aí Pessoas que se apegam Aos ensinos de Balaão É uma igreja Que tem Fidelidade Uma parte Da igreja é fiel Mas uma parte Da igreja Se apega Aos ensinos De Balaão Se apega Aos sacrifícios A ídolos E a prática Imorais Alguns Alguns estão aceitando O ensino Dos nicolaítas Coisas que o senhor Abomina O senhor está dizendo Uma igreja Que está Metade Metade Uma igreja Que tem alguns Que são fiéis Outros Que não são Outros Que estão perdidos Dentro Da igreja E ele escreve A igreja De Tiátira E ele diz Eu conheço As tuas obras O seu amor E a sua fé É uma igreja Que é diferente Da igreja De Éfas Uma igreja Que tem amor Uma igreja Que tem obras Uma igreja Que ajuda Uma igreja Que persevera Uma igreja Que está Ciente Dos seus Deveres Sei que você Está fazendo Mais agora Do que no princípio Olha a diferença Dessa igreja Para a igreja De Éfas Uma igreja Que não tem Correta caminhada Ela melhorou Em fazer O amor Estava mais presente Ainda O estender a mão Estava mais presente Ainda Porém o senhor Chega para ela E diz Eu tenho algo Contra ti Verso 20 Capítulo 2 No entanto Contra você Tenho isso Você tolera Jezabel Aquela mulher Que se desprofetiza Com seus ensinos Ela induz Os meus céus A imoralidade sexual E a comerem Alimentos sacrificados Aos ídolos Veja que era O mesmo problema Que estava ali Dentro da igreja De Pérgamo A igreja De Filadélfia Não tinha E não aceitava Isso Não permitia Nada disso Imoralidade Não tinha Na igreja De Pérgamo Heresia Não tinha Na igreja De Pérgamo Mas na igreja De Éfeso A igreja De Éfeso Não Tinha Mais amor Enquanto a igreja Teatra Ela está aceitando Como a igreja Entre 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 Que falsos profetas Que pessoas Precipitadas Achando Que é Deus Que está falando E não é São coisas humanas São coisas pessoais Porque Deus É Deus Que não se engana Aquilo que Ele fala Cumpre Aquilo que Ele libera Vai acontecer E Jezabel Os Nicolaitas Balaão Tem esse princípio E essa necessidade E o Senhor Está dizendo A igreja De Tiátira Está dizendo A igreja De Pérgamo Que eles Estão aceitando Esse tipo De De pessoas E o Senhor Diz para ela Te arrepende Te arrepende Porque não Você irá comigo Agora o Senhor Pega no capítulo 3 E escreve A igreja de Sardes E diz Eu conheço As tuas obras Conheço A tua Fama Que está viva Que vive Mas está morta Que vive De aparência Que está andando Parece que está Tudo bem Mas não está Está morta Espiritualmente Está morta Tem aparência De que vive Mas está morta Capítulo 3 Verso 1 E o Senhor Diz para ela Verso 3 Lembre-se Portanto Do que você Recebeu E ouviu Obedeça E arrependa-se Mas se você Não estiver Atento Virei Como ladrão E você Não saberá O que A que hora Virei Contra você Verso 4 Igreja de Sardes No entanto Você Tem aí Uns poucos Que não Contaminaram A sua veste Eles andarão Comigo Vestidos de branco Pois são dignos Veja que ele chega E diz De uma igreja Que Parece Que vive Mas está morta Mas que tem Alguns que são fiéis Tem alguns Que permanecem Fiel O Senhor Sempre terá Os seus remanescentes O Senhor Sempre terá Aqueles que não Se corrompem Que não Aceitam O suborno Que não São enganados Por Jezabel Por Balaão Pelos Nicolaítas Sempre haverá Aqueles que guardam A sã doutrina Sempre haverá Aqueles que Andam conforme Está escrito Na palavra Do Senhor Sempre haverá Aqueles que Não muda Não troca A palavra Do Senhor Por um bom livro Ele lê um bom livro Mas acompanhado Com a santa E soberana A palavra De Deus Nós falamos aqui De igreja De Eca De Esmina Pérgano De Sardes A igreja De Filadélfia O Senhor Chega para ela E diz Eu conheço As coisas Óbvias Eis que coloquei Diante de você Uma porta aberta Que ninguém Pode fechar Sei que você Tem pouca Força O Senhor Te conhece Conhece a tua Pobreza E sabe Que você Tem pouca Força E ele diz O que? Pus uma porta Aperta Que ninguém Pode Fechar Ninguém Pode fechar Ninguém Pode fechar Sei que você Tem pouca Força Mas guardou A minha Palavra E não Negou O meu Nome Não Negou O Senhor Não Deixou Ficou 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 Firme Na palavra Como eu Disse Ontem Ainda que Uma multidão Uma nação Um povo 100 200 300 um milhão de pessoas chegar para você e dizer que a família não vem do Senhor, você vai dizer eu não concordo com vocês porque a família é instituída por Deus nós estamos na palavra porque guardaste, guardou a minha palavra e não negou o meu nome eu também, diz a igreja que lá dá para o Senhor, também te guardarei no dia da tripulação te guardarei ele está dizendo a igreja de Filadélfia quando vier há um grande problema o caos no mundo, essa igreja vai subir e não passa pela tripulação não passa pela luta vai ser levada para o Senhor e a sétima igreja a igreja de Laodiceia o Senhor chega para ela e vai tratar com essa igreja e é uma igreja que não tem nenhum problema aparentemente mas o Senhor tem olhos como chama o que foi Ele vai detectar vários problemas com a igreja mas você lendo o capítulo 3 o verso 14 até o verso 22 você não vai ver problema você vai encontrar aqui uma igreja que está batendo no peito está dizendo eu sou rica eu sou rica e eu estou tenho tudo o que eu preciso já viu pessoas assim não preciso de Deus não preciso de nada eu tenho dinheiro eu tenho vestes eu tenho carro eu tenho documento posso entrar sair posso fazer o que eu quero ninguém me para ninguém pode me barrar eu posso eu tenho a igreja de Laodiceia está dizendo eu posso porém o Senhor chega para ela no verso 15 capítulo 3 diz conheço as tuas obras Laodiceia sei que você não é frio e nem quente melhor seria que você fosse frio ou quente assim porque você é morno não é frio nem quente estou a ponto de vomitá-lo da minha boca uma igreja de Laodiceia não tem nenhuma censura da parte do Senhor o Senhor não está censurando a igreja de Laodiceia no sentido de ela não é pobre mas ela se acha rica ela não se sente falta se olharmos hoje uma igreja rica seria uma igreja enorme muitos membros uma igreja que não tem necessidade de fazer um jantar beneficiente uma feijoada para arrecadar uma passagem uma igreja que não precisa fazer algumas atividades para adquirir fundos não é uma igreja rica uma igreja que tem poder aquisitivo porém é uma igreja que está causando náuseas no soberano está fazendo com que venha causar vômito uma igreja que não tem problema e você pode ler comigo aqui a igreja de Laodiceia uma igreja que não tem perseguição nenhuma uma igreja que não está sendo perseguida que não tem falsos apóstolos que não tem Jezabel enfiado ali no meio que não tem Balaão enfiado no meio que não tem os Nicolaítas enfiado no meio uma igreja que não tem problema de imoralidade sexual uma igreja que não tem problema com heresias ela não tem esse tipo de problema ela guarda a sã doutrina ela guarda a palavra ela está mantendo-se firme diante do Senhor mas ela não é nem quente e nem fria ela é morta morta já sentiu náuseas é o que essa igreja estava fazendo com o Senhor ela era rica mas ela estava causando náuseas no Senhor e o Senhor chega para ela e diz aquela igreja que era pobre miserável aquela igreja que tão pequena a igreja de Esmirno tão pequena para mim ela é rica agora para você Laodiceia tu que bate no peito e diz que é tão poderosa tu és seca nu e miserável acompanha comigo o texto verso 17 do capítulo 3 como dizes rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta e não sabes que és nu que és desgraçada miserável e pobre seca e nu esse é o diagnóstico do Senhor para aqueles que acham que são para o Senhor ele não é porque o Deus ao qual nós servimos ele é aquele que exalta o humilde e abate aquele que se exalta uma igreja uma igreja que está dizendo eu sou eu posso eu tenho condição eu sou o bambambam eu faço o que eu quero do meu jeito o Senhor diz você é pobre miserável sério e o Senhor pega e vai dar conselho a essa igreja e vai dizer a ela conselho que compre de mim ouro refinado no fogo verso 18 acompanha aí meu telão aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueça o Senhor está falando eu estou lendo um livro do pastor Hernandes fala sobre os comentários sobre os apocalipses sobre o apocalipse e ele fala porque a região aonde Laodiceia estava a cidade de Laodiceia na Ásia Menor era o maior centro bancário existente naquela época ela não tinha nenhum problema era uma cidade rica que antes de Jesus antes do nascimento dele aquela cidade havia sido destruída e os próprios moradores daquela cidade construíam a cidade que era uma cidade rica financeiramente mas pobre espiritualmente o dinheiro não fala de bênçãos espirituais ela era rica mas espiritualmente diante do Senhor ela era pobre e o Senhor está dizendo cumpre de mim ouro provado no fogo para que te enriqueces para que seja rico e o Senhor pega e diz agora te conselho que cumpre de mim vestes brancas para que vistas e não seja manifesta vergonha da sua nudez a cidade de Laodiceia era o maior centro de fábricas de tecido daquela época ela não tinha nenhum tipo de problema as roupas maravilhosas um povo campino um povo que vestia bem mas diante do Senhor eles estavam nus porque não é uma roupa bonita que leva diante do Senhor nasceram os espirituais o Senhor chega para essa igreja e segue dizendo e que unja os teus olhos com colírio para que vejas a cidade de Laodiceia era o maior centro de oftalmologista existente naquela época todos iam para aquela cidade para ser curados todos iam para aquela cidade para poder ali ter a possibilidade de melhorar a visão deles mas o Senhor diz aconselho-te que compre de mim colírio ungido para os teus olhos para que possa enxergar uma igreja que está causando náuseas no Senhor uma igreja que está olhando se sentindo poderosa se sentindo a melhor como pessoas hoje em dia assim os fazem acha porque tem uma grande casa acha porque tem um carro importado porque tem roupas granfinas bolsas maravilhosas sapatos maravilhosos relógios maravilhosos que são que estão agradando a Deus e não estão agradando a Deus o Senhor está olhando para ela e dizendo olha compre de mim ouro refinado no fogo compre de mim vestes compre de mim colírio você precisa ter visão você precisa cobrir a tua nudez e a única coisa que pode cobrir a nossa nudez é o sangue de Jesus é o nome do Senhor é Ele que nos pobra é Ele que nos protege é Ele que nos guarda é só Ele que nos faz ter uma visão excelente daquilo que Deus tem para nós uma igreja que estava causando náusea você percebe que ela não tem problema doutrinário ela não tem problema com a palavra mas ela está causando náuseas o Senhor fala conosco nessa noite dizendo eu quero entrar na tua casa na tua vida quem está batendo na porta é o Senhor e Ele chega para essa igreja de Laodiceia e diz o que verso 20 verso 19 eu repreendo e castigo a todos quantos amo se pois zeloso e arrepende-te eis que estou a porta e bato e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei a sua casa e com ele cearei e ele comigo ao que vencer lhe concederei que assente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas o Senhor está batendo a porta dizendo igreja de Laodiceia hoje ministério da graça hoje em Monte Verde hoje nas igrejas espalhadas dizendo não ache que você é rica não ache que você está tudo bem não ache que você esteja preparado mas se humilhe e me busque e me busque porque senão podemos perder a salvação não já estou preparado eu oro eu oro estou orando igual Daniel estou orando de manhã de tarde de noite estou jejuando estou buscando vigia a igreja de Laodiceia batia no peito e dizia eu estou pronto eu estou preparado eu sou mais santo do que aquele que está ali da direita eu sou mais santo do que aquele da esquerda eu estou preparado e o senhor está olhando e dizendo miserável está nu sempre não consegue viver por isso que o senhor ele diz ageu vestes e não se aquece e tudo que ganha põe num saquetel furado porque sem a presença do senhor não tem casaco que aqueça o homem o homem ele fica num quarto um rio ligado e ele não se aquece a alma porque ele não tem a presença do senhor vamos colocar de pé que eu quero finalizar nessa noite peça o senhor nessa noite peça o senhor nessa noite que aqueça tua alma para o reino de Deus peça o senhor nessa noite que pinga um colírio nos teus olhos pra você enxergar os planos de Deus pra tua vida peça o senhor nessa noite pra te dar vestes novas a cada manhã a cada dia pra você vestes brancas peça o senhor pra poder trabalhar na tua alma pra quebrar o nosso próprio orgulho que as vezes aparece arrancar isso porque as vezes muitos pensam que já estou preparado já posso fazer tenho que fazer uma pressa o senhor está olhando eu te conheço eu conheço você eu estou no meio da igreja eu ando no meio da igreja eu sei aonde você vive eu sei o que você pensa eu sei o que você vai falar eu sei as suas condições eu conheço você eu conheço você sei das suas aflições eu sei eu sei o que nós precisamos é buscar a esse senhor ainda mais é buscar a ele e nos humilharmos diante dele e pedir que ele venha derramar sobre nós a sua glória e a sua presença a cada instante a cada momento para que venhamos ser verdadeiramente transformados montados pelo senhor temos o prazer de buscar o senhor irmão ter o prazer de estar na casa do senhor mas com alegria com amor com desejo na alma de servir de ajudar oh aleluia fecha os seus olhos peça o senhor o senhor pique os colírios de meus olhos vai provar a gente e a gente não tem o senhor a gente o senhor Igrejas grandes, poderosas, ricas, mas que são portas largas e que aceitam tudo. Lá dentro pode tudo, lá dentro tem doutrina de Balaão, tem doutrina dos Nicolaitas, tem doutrina de Jezabel, a profetisa de Deus. Igrejas que fazem do templo cenários pagãos. E ele diz a igreja que filha aberta, guarda a minha palavra. É a palavra do Senhor. É um sacrifício, está aqui comigo, é um sacrifício, Deus. Você abriu mão, mas você já fez muito mais, você não tinha de novo, para viver na igreja. Em lugares horríveis, em passar a noite, em virar a noite, em espaços, em lugares que ali não tinha pra dizer que agora.